A MENINA SAIU Sob galhos, floresta adentro. Ao se sentir observada por olhos estranhos, a garota se lembrou das histórias de terror que a mãe contava de noite e sua garganta ficou seca. E o Lorde dos Morcegos apareceu. Ele a recebeu com afeto e mordeu a própria asa. Venha, criança, sacie sua sede, disse ele. Então ela bebeu o sangue viscoso e escuro e sorriu de alegria. Ao passar por um cemitério, nuvens carregadas fecharam o céu e o ar ficou muito frio. A garota tremia muito de frio. Então um tecelão das trevas apareceu, estalou os dedos e da névoa criou um belo vestido. Venha, criança, aqueça-se, insistiu ele. E ela se vestiu e sorriu de alegria. Por águas profundas e tenebrosas, ela a seguiu, num conveniente barco a caminho de casa. Mas a fome se apossou dela e ela se entristeceu. Então o peixe-rei apareceu e ofereceu a ela uma das suas barbatanas. Venha, criança, come o quanto quiser. E a garota comeu e sorriu alegre mais uma vez. Continuando, ela logo chegou ao coração sombrio da floresta. Um corcel de aço surgiu com um belo adorno de ouro. E a criatura nada disse quando a garota se aproximou e pegou o que ela achou ser outro presente. O cavalo ficou irritado e chamou os outros monstros. O terror encheu o coração da garota quando uma névoa encobriu as feiras. De repente, uma bruxa apareceu. Uma, porém magnífica. Presentes nós demos e mais você quis, disse ela. Então mais nós pegaremos. Não piscar. A garota foi aprisionada num espelho. Pronto. Ela dormiu. Qual é a dessa história sinistra? Ela só tem seis meses. A vendedora disse que era uma história tradicional. Da região. Além do mais, a Rose nem ligou. Isso é porque ela não entende. Graças a Deus. Nos mudamos pra ela não precisar passar por isso, lembra? Eu não tenho problema de memória. Isso é só paranoia sua. Não é. Deixa. Desculpa. Mas não é paranoia. É só cautela. Então, pode levar com cautela a sua filha pra cama. Vou terminar o jantar. Tudo bem, Rose. Sua mãe não quer se lembrar. Não posso culpá-la. Você disse alguma coisa? Nada. Vou pôr ela pra dormir. A mamãe acumulou outro livro pra você? Ah, Mia. Que milagre. Três anos atrás, eu nunca imaginaria uma coisa dessas acontecendo. Meu gosto musical melhorou muito com os anos. Quer dizer, meu gosto musical, né? Tá com fome? Não? Talvez mais tarde, então. O aniversário dela vai chegar voando. As crianças crescem rápido. Vamos aproveitar enquanto dá. A Mia faz tudo à mão. Então essas coisas se acumulam. Não chega perto assim quando eu tô cozinhando, amor. Ei, não faz barulho. Tô só me certificando de que tá trancado. Pronto, pronto. Como eu disse pra sua mãe, esse livro é medonho demais pra você. Melhor fazer um vídeo. Tem uma boa faxina aqui antes que a Rose comece a andar. Por que eu ainda aguardo isso? Melhor eu me livrar desse troço algum dia. A sua mãe e eu amamos essa música. Quase lá, meu bem. Boa noite, querida. Não esquenta. Eu tô no andar de baixo. Papai não vai deixar nenhum monstro de conta de fadas te pegar. Não é paranoia se tiver um fundo de verdade. Tá bom, eu tô no andar de baixo. Não é paranoia se tiver um fundo de conta de fadas te pegar. Como ela está? Dormindo, feito... feito um bebê. Que cheiro gostoso. O que é isso? Ah, pode ir tirando a mão. É tiorba de legume. Uma receita local. Nossa, você se aclimatou mesmo, hein? Vinho local também. Mas se você pretende passar a noite toda emburrado, melhor não tomar. Você precisa relaxar um pouco. É só que... nosso reencontro na Louisiana, a gravidez, a mudança para cá, o treinamento militar foi tão rápido, sabe? Bom, pelo menos a gente está junto. Você, eu, a Rose... Agora tudo vai ficar... Sério mesmo? Acha que dá para simplesmente esquecer o que aconteceu na Louisiana? Já faz tanto tempo. Eu só não entendo por que você está tão... Mia! Pro chão! Mia! Mia! Meu Deus! Cris? Que porra é essa? Foi uma ueda. Foi uma ueda. O quê? O quê? Não tem custos? Vem, Mark. Tudo legal. Rose... O que você está fazendo com minha filha? O pacote seguro, senhora. Ele. Eu falei pra tirar as mãos dela! Ethan, não! Mãos? Tira ele daqui. Oi, doutora. Olá, Sr. Winters. Estou com os exames da sua filha. O senhor poderia vir aqui na quinta-feira para falarmos dos resultados? Tudo bem. Eu irei. Era a doutora. Ela quer falar com a gente. Então, pensa positivo, tá? Já falamos sobre isso. Eu sei. A gente praticamente só fala disso. Eu já falei, não é a Rose que me preocupa. Tá, mas o que te preocupa, afinal... Olha, ela vai ficar bem, eu sei que vai. O que mais importa? A gente importa, Ethan! Você importa! Você não... Mia, do que você está falando? O que que está pegando? Fala comigo! Droga. Eu tenho que atender. Meu Deus! Daí era a hora. Qual é a situação? O pacote está seguro? Do que é que você está falando? Cadê o Chris Redfield e a Rosa? O que é? Se não está não protegido, você não tem o que nos assenta. Porra. Mas que merda aconteceu aqui, cara? Não, 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 não. 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 Não, não, não. 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 Não, não, não. Tchau, tchau. Tchau. O que fez isso? O que fez isso? Onde eu estou? 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 Onde eu estou exposto aqui? Onde eu estou? 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 Onde eu estou?